Um programa de excelente qualidade, onde nós discutimos vários problemas do município, conseguimos tirar dúvidas de muitas pessoas que, muitas vezes, não querem mandar áudio e nem querem que isso aconteça ao vivo, mas que passam para a gente. A gente realmente destrincha tudo isso. Então, você começa o ano com muitos projetos de extrema importância, como disse a própria Cíntia, começa 2020 agradecendo o sucesso que ela obteve em 2019, a oportunidade que ela teve e como elas são centenas de pessoas que assim fizeram, para a gente, a gente considera-se assim de forma, parabenizando. Parabenizando a todos aqueles que se envolveram direta e indiretamente no evento de ontem, que respeitaram o espaço do outro, que entenderam que o momento é um momento de paz, é um momento de amor, é um momento de reflexão, é um momento de valorização, mas é um momento, acima de tudo, de respeito ao próximo, que for ao evento, mas que participaram desde as 5 horas da manhã, até quando finalizou a noite de ontem. Entendendo que todo espaço para ser respeitado, que o momento é necessário de reflexão, de entendermos, de que Deus nos dá a oportunidade para seguir o caminho da melhor forma possível. E que muitas vezes, o caminho que escolhemos, é o caminho diferente daquilo que Deus nos desejou. Que nós possamos ter essa esperança de sempre plantar bons cimentos. Mas a todos aqueles que participaram, principalmente aqueles que dedicam o ano todo, fazendo um modelo de um mastro de São Sebastião, ideal, sem brigas, sem adversidades, com as minhas ponderações possíveis e trabalhando para que esse calendário de Caxias esteja cada vez melhor. E como eu ouvi de muita gente que vier de São Luís, de Terezina, conhecer esse evento e sair daqui ontem transbordando de felicidade, porque acima de tudo, verificar um momento de tranquilidade, de segurança. Dizer a todos que nós estamos trabalhando junto com a Polícia Militar para melhorar cada vez mais a segurança. Que a segurança é a obrigação de Estado, mas é o dever de todos. E que a Prefeitura colabora todos os dias com a Polícia Militar para minimizar os prejuízos sofridos pelas nossas famílias. E que há de se convir. Nós estamos trabalhando para que nós tenhamos a segurança melhor possível. Que Deus possa abençoar. Que nós tenhamos uma semana abençoada e de sucesso. Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia.